Música Começou nesta quinta-feira o curso Tecnologia, Direito e Atividade Legislativa no Estado do Rio de Janeiro no auditório da Elerge, a Escola do Legislativo Fluminense. O curso vai ter quatro encontros sempre às quintas-feiras, das duas às cinco da tarde, totalizando 12 horas de carga horária. O responsável pelas aulas é o professor Augusto Moutela Nepomuceno, doutor em Direito Público e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Público da Universidade Estácio de Sá. Quanto a essa abordagem, é uma abordagem inédita e de grande relevância, se me permite falar assim, porque cada vez mais estamos inseridos numa realidade tecnológica, seja no trabalho, seja na vida pessoal, então esse curso foi pensado justamente para isso, para trazer essa importância, mas não só teoricamente, trazer também ferramentas práticas para que os agentes políticos e os agentes públicos da casa possam ter aí certamente uma facilitação da sua vida funcional e é essa a nossa missão aqui nesse curso. É a primeira vez que o curso está sendo lecionado na Elerge e cerca de 70 alunos se inscreveram para acompanhar as aulas, de forma presencial ou virtual. A coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo lembrou que o conteúdo se torna ainda mais relevante em ano de eleição. A atividade parlamentar é uma atividade que não pode mais abrir mão do uso de tecnologias, tanto quanto a gente fala da produção de leis e de políticas públicas, quanto quando a gente aborda a própria questão das eleições. Tudo isso anda muito junto. Porém, a gente ainda não tem todos os marcos regulatórios já firmes no nosso país para dizer, por exemplo, inteligência artificial, posso ou não posso usar para fazer uma postagem sobre um projeto de lei, para falar da minha pré-candidatura. Isso ainda não está totalmente pacificado no Brasil. Então, a gente precisa usar as ferramentas certas, conhecer quais são os limites e possibilidades dessa ferramenta e melhorar a nossa atividade legislativa e a nossa entrega para a sociedade.